Enlouquecidos pela bebida e encharcados até os ossos, como fantasmas na mani fria, trocam o sono por assobrações. Aceitados pelo sono... Olá a todos e bem-vindos à minha biblioteca, pessoal. Meu nome é Fabrício Vaznunes e eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um conjunto de narrativas do Álvares de Azevedo, escritor do período romântico aqui no Brasil, chamado também do romantismo dito ultra-romântico ou byroniano, por conta da influência do Lord Byron. Trata-se de uma obra que foi publicada apenas alguns anos depois da morte do autor, em 1855. E é uma reunião de contos atrozes, em que há assassinatos, traições, sugestões de necrofilia e até mesmo o incesto e o canibalismo são incluídos. Criando uma prosa que nada tinha a ver com aspectos um pouco realistas de outros autores do período romântico brasileiro, Álvares de Azevedo dialoga-se diretamente com os cânones do gótico internacional. E nas suas ilustrações, então, artistas como João Farião e Emiliano de Cavalcante vão criar suas próprias interpretações visuais desses contos atrozes e horrendos de Álvares de Azevedo. São interpretações bastante diversas de um mesmo romance. João Farião está ligado a um tipo de modernismo que se desenvolveu no Rio Grande do Sul, no começo do século XX, e vai ter uma interpretação mais ligada, então, à representação das atitudes, dos gestos e dessa estranha incomunicabilidade entre os personagens com esse subjetivismo exacerbado que era típico do período romântico. Emiliano de Cavalcante, por outro lado, vai fazer uma interpretação em que entram elementos paródicos, elementos que são provindos, por exemplo, do cinema e que pouco ou nada tem a ver com o conteúdo do romance. O que demonstra esse caráter eminentemente híbrido e contaminado da ilustração literária. E de repente, naquela noite, parece que era abril. No céu não havia nenhuma estrela, e até o ar estava frio. Sobre eles caiu a desgraça, era um horrendo temporal, Até o mar que tanto amavam, mergulhou em densa escuridão. Esse é um retrato de Manuel Antônio Álvares de Azevedo, que viveu entre 1831 e 1852. Como você nota, ele morreu muito jovem, de certa forma materializando, assim, esses ideais românticos, da morte muito precoce, e não exatamente de uma vida conturbada, mas de uma completa dedicação à poesia e aos ideais românticos. Ele vai integrar a chamada segunda geração romântica, também chamada de ultra-romântica ou byroniana, por conta da influência muito forte dos escritos de Lord Byron, inclusive dos seus ideais de vida. Ele será estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde vai se destacar desde muito jovem como escritor brilhante e precoce. Tendo traduzido Álvares de Shakespeare e de Byron, Álvares de Azevedo revela fortes influências desses autores, assim como E.T.A. Hoffman, conhecido autor de contos fantásticos, que são, inclusive, o modelo para boa parte das teorizações sobre o gênero, incluindo também Goethe, Victor Hugo e outros autores românticos. A sua principal obra poética foi A Lira dos 20 Anos, que era uma reunião de poesias, de características ultra-românticas, que foi publicada após a sua morte. Essa obra incluía também prefáceis em que ele explica o seu programa poético. Então, é interessante porque trata-se de um desses escritores que busca explicar os seus objetivos e as suas afiliações artísticas. A obra foi planejada para ser dividida em duas partes. Uma estaria ligada ao personagem shakespeariano Ariel. É o personagem de uma peça de Shakespeare chamada A Tempestade, em que existe um personagem chamado Próspero, que vive em uma ilha distante. Ele foi mandado para lá pelos seus inimigos e lá ele vai ter esses servos sobrenaturais. E um deles é um anjo luminoso, que é bondoso e obediente. Outro personagem que está ligado, então, à segunda parte da Lira dos 20 Anos, chama-se Caliban. Tratava-se de um demônio rebelde e disforme, que era filho de uma bruxa que habitava nesse local. Nessas duas polaridades, então, Álvaro de Azevedo mostra essa ideia de uma dualidade que está muito presente em várias das poéticas românticas. No prefácio da segunda parte da Lira dos 20 Anos, Álvaro de Azevedo explica, então, esse lado noturno e obscuro da sua poética. Cuidado, leitor, ao voltar a essa página. Aqui dissipa-se o mundo visionário e platônico. Note-se, então, que ele começa falando da primeira parte, em que a tônica da poética está ligada ao inatingível, a esse mundo visionário, platônico, ligado ao mundo das ideias, ligado aos ideais de beleza e de amor. Prossegue Álvaro de Azevedo. Vamos entrar num mundo novo, terra fantástica, velhadeira, ilha baratária de Don Quixote, onde Sancho é rei e vive em Panúrgio, Sr. John Faustaf, Bardo, Fígaro e o Esganarelo de Dom João Tenório, a pátria dos sonhos de Cervantes e Shakespeare. Note-se que as influências dele são, por um lado, então, Shakespeare, com o seu lado dramático, cruel e trágico, e esse lado imaginativo e fantástico que está presente em várias das suas peças, e também em Don Quixote, onde convive o absurdo, o humor e a ironia. Quase que depois de Ariel, esbarramos em Caliban. A razão é simples, é que a unidade desse livro funda-se numa binomia. Duas almas que moram nas cavernas de um cérebro, pouco mais ou menos de poeta, escreveram este livro, verdadeira medalha de duas faces. Essa noção de uma binomia na produção artística era bastante popular no romantismo, especialmente após um famoso prefácio do escritor francês Victor Hugo, para uma peça dele chamada Cromwell, em que ele tratava dos temas do grotesco e do sublime, como sendo elementos antitéticos que se fazem presentes, e em cuja articulação se desenvolve a poética do romantismo. O poema então começa pelos últimos crepúsculos do misticismo brilhando sobre a vida como a tarde sobre a terra. A poesia puríssima banha com seu reflexo ideal a beleza sensível e nua. Depois, a doença da vida, que não dá ao mundo objetivo cores tão azuladas como o nome britânico de Blue Devils, descarna e injeta de fel cada vez mais o coração. Nos mesmos lábios onde suspirava a monodia amorosa, vem a sátira que morde. Note-se então que Álvares de Zevedo pensa numa articulação, numa passagem dos elementos ideais, que ele chama, né, dessa poesia puríssima com seu reflexo ideal, para o elemento noturno, para esses aspectos também deploráveis da alma humana, que não estão isentos também da ideia da sátira. Então, esse aspecto noturno também possui o seu lado irônico, que é o que vamos ver nos contos terríveis e grotescos de Noite na Taverna. Uma poesia da Lira dos 20 anos denota, de maneira bastante clara, a tônica desse tipo de poética. O poema chama-se Um Cadáver de Poeta e começa assim. De tanta inspiração e tanta vida, que os nervos convulsivos inflamava e ardia sem conforto, o que resta? Uma sombra esvaecida, um triste que sem mãe agonizava. Resta um poeta morto. Morrer e resvalar na sepultura, frias na fronte as ilusões, no peito quebrado o coração. Nem saudades levar da vida impura, onde arquejou de fome, sem um leito, em treva e solidão. Esses elementos do macabro, a obsessão com a morte, se fazem então presentes nesse segundo lado da poética de Álvares e de Azevedo, e que será plenamente realizado nas narrativas de Noite na Taverna. Essa é a capa de uma edição de 1952, em que figura esse desenho do artista brasileiro chamado João Farion, um artista baseado em Porto Alegre, em que a gente vê então essa mistura dos vários elementos que se fazem presentes nessas narrativas numa linguagem muito próxima do art deco, com essas linhas angulosas por trás e com as formas estilizadas, as formas bastante tendendo uma certa geometrização, que ocupam então esse leque de figurações, criando essa ideia de um vórtice, essa ideia de um movimento frenético, que é um aspecto muito forte das narrativas de Álvares e de Azevedo. É interessante como João Farion coloca também essa espécie de castiçal, que está ao lado dessa figura de cartola, que remete, num certo sentido, a um tridente diabólico. Então, essa presença demoníaca, almas atormentadas, mulheres nuas e sensuais, tudo isso vai compor esse ambiente visual que João Farion criará para a obra de Álvares de Azevedo. João Farion, que viveu entre 1898 e faleceu em 1970, é um artista que recebeu em 1920 uma bolsa de estudos para a Alemanha. E lá ele vai receber algumas influências do expressionismo e também da nova objetividade, que é um período que vem um pouco após o expressionismo histórico e que representa um certo retorno à ordem. A convivência com esse clima cultural na Alemanha possivelmente explica alguns traços da obra de Farion. Segundo Paula Viviane Ramos, que possui um belo trabalho de pesquisa sobre os ilustradores gaúchos da Editora Globo na primeira metade do século XX, João Farion era modernista sem sobressaltos e seria taxado pejorativamente de acadêmico e pejorativamente de ilustrador. O modernismo de João Farion é um modernismo que, digamos assim, é morno. Ele possui alguns elementos da desconstrução da forma, mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma certa coesão da imagem, uma preocupação com a anatomia e uma figuração que é, em muitos aspectos, realista. João Farion retornará a Porto Alegre em 1922, onde vai encontrar um ambiente artístico ainda bastante incipiente. Isso vai levá-lo a trabalhar com ilustrações para revistas e livros, isso desde 1926. Ele vai se destacar como ilustrador na Editora Globo e vai criar ilustrações de capa ou de miolo de livros para mais de 50 títulos. Então, será um ilustrador bastante profícuo, bastante produtivo. É interessante observar algumas obras de pintura de João Farion e que possuem alguns elementos que se farão presentes nas suas imagens criadas para o livro de Álvares de Azevedo. Nessa obra, chamada Bastidores, de 1951, ele coloca vários personagens de circo, como o Pierrot, uma figura de mulher com características de uma colombina, porém um pouco seminua. E todo mundo aqui está meio que alheio uns aos outros. Os personagens como que não se comunicam entre si. E essa incomunicação gera essa sensação de que se trata de uma espécie de colagem. Não é evidentemente uma colagem, mas uma pintura no sentido bastante tradicional. Mas as formas aqui de cada corpo, de cada figura representada, estão incluídas como que provindas de imagens alheias. Elas não se comunicam entre si. Há na obra de João Farion esse tema da incomunicabilidade, o que era uma característica pessoal bastante marcante dele. João Farion, na sua infância, passou pelo suicídio do pai, quando ele tinha cinco anos. E foi sempre fonte de preocupação para a família, porque era considerado alguém que possuía algum tipo de desvio mental. Então ele era descrito também como uma pessoa incrivelmente quieta, pouco comunicativa, fechada em si mesmo. Nessa bela obra chamada Nos Bastidores, e note-se de novo esse interesse pelos bastidores do teatro, do circo, do balé, em que nós vemos então essas várias figuras femininas, mais uma vez temos essa sensação de que as figuras quase que não se comunicam entre si, e há também esse fundo, que é um fundo quase abstraído. Não acontece nada nesse fundo. No quadro anterior, o fundo é uma figuração também, que não se sabe se é um cenário, formado por esses elementos meio que geométricos, mas que parecem se dissolver. Essa lógica do fundo meio geométrico, e que coloca as figuras no espaço indefinido, é visível na sua ilustração para a noite na taverna, provavelmente de 1952. Sobre as datas dessas ilustrações, há uma certa problemática, porque ele recebeu um prêmio em 1940 por alguns desenhos que ele fez para esse livro, e é um livro que sempre despertou o interesse dele, porque também Farião era um leitor de Goethe, de Hoffman, assim como Alvarez de Azevedo. Então ele se identificava com esses temas. Nessa imagem, que provavelmente é de 1952, que são as imagens coloridas, nós vemos esses rostos esverdeados desses frequentadores da taverna, que são pessoas imorais, são pessoas que não valem nada, na verdade, entregues então à bebedeira, entregues a essa dimensão noturna. O fundo com essa espécie de cubo que se vê por trás de uma das cabeças, esses ângulos agudos, dão então esse tom expressionista para o conjunto dessa obra. De resto, é realizada com essas cores, com contrastes estranhos e levemente irreais, com os rostos esverdeados dos frequentadores e suas agudas cartolas, que tendem a uma certa geometrização. Também a mesa é vista em um ângulo bastante inverossímil, não sabe-se se vemos de cima, é portanto uma perspectiva meio que deformada, assim como as cadeiras, que parecem se dissolver nesse turbilhão de formas. Vê-se então que há essa espécie de compromisso entre o elemento realista e os elementos mais utilizados, derivados da arte moderna, derivados dessas dimensões mais expressionistas da obra de Farion. No texto se lê, Quando as nuvens correm negras no céu como um bando de corvas errantes, e a lua desmaia como a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que dorme, que melhor noite que a passada ao reflexo das taças. Farion se baseia então nessas imagens cambiantes e altissonantes da escrita de Álvaro de Azevedo para compor essa imagem que faz exatamente o espectador pensar em luzes desmaiadas, nesse elemento móvel sugerido pelas nuvens que correm no céu. E pela ideia das taças e dos brilhos cambiantes que a taverna evoca como esse ambiente então que é há um tempo de alegria, de decadência e que traz consigo os gérmenes da tragédia, desse elemento profundamente noturno que perpassa todas as narrativas. Segundo Karen Voluboeff, esses indivíduos que estão presentes na taverna são indivíduos sem passado e muito menos futuro, marionetes as quais apenas resta seguir seu destino perpassado de crimes e violências. E quem traça de antemão esse destino não é Deus e nem o diabo, mas a morte, o nada, o fim inescrutável. Há um profundo niilismo na escrita de Álvaro de Azevedo, na representação então desses relatos em que esses indivíduos vão passar por experiências extraordinárias e que refletem na realidade a sua completa falta de moralidade e de caráter. Em outras ilustrações, o personagem parece nos convidar, observando, então, o leitor com esses olhos melancólicos nesse ambiente que parece se dissolver atrás dele. No final da introdução, então, a esses relatos, nós escutamos um dos personagens falar assim como o personagem faz, então, o convite ao leitor, esse personagem desenhado por Farion nos convida a entrar nesse mundo feito de luzes e sombras contrastantes, dramáticas, que será desenvolvido então ao longo da narrativa e também ao longo das ilustrações. Voltando ao artigo de Karen Voluboeff, ela diz, se o dia é o período da claridade em que tudo se revela, a noite esconde com suas sombras o lado negativo do ser humano e da sociedade. A noite abre as portas para os instintos e desejos animalescos, para o obsceno e proibido, para os vícios e crimes. A noite, enfim, é o momento em que se libera no seio da sociedade aquilo que fermenta dentro do ser humano, mas sempre se procura encobrir sua propensão à transgressão e ao desregramento. É essa dimensão noturna então que se desenvolverá ao longo dos relatos que virão a seguir. No primeiro relato atribuído ao personagem chamado Sofieri, vemos então o personagem que chega a um cemitério após seguir uma moça que ele vê vagando pelas noites de Roma. Roma é entendida como uma cidade perdida. Como diz o texto, Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. Note-se que na própria abertura desse conto ele coloca em contraste esse elemento da religiosidade e do desejo sexual e toda a hipocrisia que se mistura a esses dois elementos. Seguindo então essa moça ela vai parar num campo santo, ou seja, num cemitério. Ele descreve aqui, ali, além eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se e parecia soluçar. Em torno dela passavam as árvores da noite. Trata-se então de um ambiente gótico, da escuridão ligada ao cemitério, ao mistério. João Farion coloca a figura feminina, não sabe se sentada ou ajoelhada, e enquadrada em um elemento que não se pode identificar exatamente que tipo de espaço é. Todo o ambiente respira então essa instabilidade, essa espécie de dissolução da forma que transporta as figuras para esse espaço de uma certa irrealidade. O que é uma característica muito forte na literatura da obra de Azevedo. veja que ele como brasileiro estava escrevendo então histórias que se passam sempre em Roma, na França, na Espanha, em lugares que pelo que o pude apurar ele jamais visitou. Trata-se desse ideal então que vai perpassando todas as histórias e que o afasta definitivamente de qualquer registro mais realista. Por isso mesmo Álvares de Azevedo será muito criticado por uma certa crítica nacional, uma certa crítica literária que está mais atrelada a valores como o regionalismo ou como o nacionalismo. Álvares de Azevedo no entanto estabelece um rico diálogo com as convenções desse gênero então ligado ao fantástico ligado ao noturno e que é tematizado e colocado em uma série de relações intertextuais ao longo dos seus contos. Esse é o segundo encontro com essa personagem misteriosa do cemitério Sofieri chega mais ou menos sem saber como saído de uma orgia e encontra-se então dentro de uma de um mausoléu onde ele vê essa figura de uma defunta. Então ele narra quando dei acordo de mim estavam num lugar escuro as estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo as luzes de quatro sírios batiam num caixão entreaberto abrio era o de uma moça aquele branco da mortalha as grinaldas da morte na fronte dela aquela tez lívida e embaçada o vidrento dos olhos mal apertados era uma defunta e aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida era o anjo do cemitério há então essa relação de reconhecimento em que ele percebe que aquela moça que ele viu misteriosamente no cemitério havia reaparecido morta dentro desse mausoléu no qual ele de maneira bastante inverossímil vai parar acontece então uma relação sexual entre esse personagem e essa mulher morta só que na verdade ela não está morta então há essa sugestão de necrofilia e toda essa situação bastante bizarra em verossímil é colocada por João Farião através de todas essas linhas diagonais criando essa sensação de uma instabilidade que é a própria estabilidade da narrativa o leitor dos contos de Alvarez de Azevedo é continuamente levado a ser desafiado naquilo que a poética romântica vai chamar de suspensão da descrença ou seja, a ideia de que nós precisamos suspender a nossa desconfiança digamos assim a nossa descrença daquilo que está sendo narrado para entrar na história e aceitar os fatos narrados como sendo parte dessa realidade ficcional esse deslizamento das formas essa perspectiva bastante pronunciada é também uma forma de trazer o leitor para esse universo vertiginoso se o universo disforme que é o universo colocado dentro dos contos de Alvarez de Azevedo a narrativa seguinte contada pelo personagem de Bertram é uma sucessão de crimes e atrocidades que tem o seu início com o seu envolvimento com uma personagem feminina que seria uma espanhola chamada Angela e essa espanhola se torna amante dele e a união deles será iniciada a partir de um crime horrendo em que Angela mata o seu próprio marido e seu próprio filho a cena aqui representada por Farião no entanto não possui correspondências exatas com o texto do narrado por mais que a gente leia e leia o conto não é muito fácil encontrar exatamente uma correspondência muito precisa isso não se trata de um defeito ou de um problema na ilustração em termos da sua qualidade mas algo que acontece de maneira bastante comum quando analisamos ilustrações literárias isso porque o ilustrador na sua leitura ele acaba sempre fazendo uma espécie de síntese na medida em que ele vai lendo vai criando uma síntese mental dos elementos narrados a qual prepara uma síntese plástica uma síntese visual que reúne vários dos elementos que estão presentes ao longo do texto e inclui também elementos que o próprio ilustrador decide colocar na imagem nessa cena do assassinato do filho e do marido de Ângela o texto diz o seguinte Ângela com os pés nus o vestido solto o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes tomou-me pela mão senti-lhe a mão úmida era escura a escada que subimos passei-me a mão molhada pela dela por meus lábios tinha saibo de sangue então então essa provavelmente seria a cena em que o personagem de Bethlehem constata o crime cometido por Ângela farião não representa os cadáveres não representa o crime em si mas sim o movimento dessa figura sexual de Ângela que desce pela escada em meio a esse cenário feito de linhas gulosas e contrastantes o personagem atrás parece estar confuso e angustiado com algo que não presenciamos o que tem em relação ao texto de maneira mais evidente é a presença da escada a escada serve aqui também para modular e construir o espaço em que se destaca essa bela figura feminina e que convida o leitor também a essa dimensão também do voeuerismo erótico e que o carrega para esse turbilhão e que concorda então com as intenções gerais do texto que é gerar no leitor uma espécie de excitação que mistura o asco e o horror diante dos fatos horrendos que são narrados com uma espécie de fascínio perverso a partir do seu envolvimento com Angela o personagem de Bertram entra numa espécie de espiral de maldade de comportamentos perigosos tenta o suicídio nas águas acaba matando alguém que tenta salvá-lo e é recolhido então a um barco nesse barco ele se torna amante da mulher do comandante e quando o barco é assolado por uma tempestade e vem a pique a narrativa se transforma numa narrativa de sobrevivência em que mistura-se essa relação sensual entre o narrador Bertram e a esposa do comandante e as tempestades e o horror dos elementos naturais Bertram então acaba matando o comandante em meio de acordo com a ilustração de João Farion a esse turbilhão de elementos que estão ligados à natureza jangada dos sobreviventes no texto se lê a lua amarelada erguia sua face desbotada como uma meritriz cansada de uma noite de devassidão o céu escuro parecia zombar desses dois moribundos que lutavam por uma hora de agonia o valente do combate desfalecia caiu pus-lhe o pé na garganta sufoqueio e expirou não cubrais o rosto com as mãos farias o mesmo aquele cadáver foi nosso alimento dois dias a ideia então do crime da traição do canibalismo tudo isso se faz presente na ilustração de José Farion através dos corpos entrelaçados em que a relação dos personagens aparece sempre como uma relação de conflito de violência em que todos os aspectos anatômicos expressivos da forma buscam trazer à tona essa sensação da narrativa frenética que é exatamente o que caracteriza a obra de obras de Azevedo esses elementos sensuais são também o tema da narrativa seguinte que é contada pelo personagem de Genaro em que Genaro na época é um jovem então de apenas 18 anos se torna progressivamente primeiro amante da filha de um pintor do pintor chamado Godofredo em cuja casa ele se hospeda e de quem ele é uma espécie de servo para depois tornar-se amante da esposa desse próprio pintor chamada Nausa no texto se lê o fogo dos meus 18 anos a primavera virginal de uma beleza ainda inocente o seio seminu de uma donzela a bater sobre o meu isso tudo ao despertar dos sonhos alvos da madrugada me enlouqueceu todas as manhãs Laura vinha a meu quarto trata-se de uma relação de traição traição de genaro com relação ao pintor Godofredo que o acolhe em sua casa e também uma relação de sedução de genaro com relação a Laura filha de Godofredo que é representada aqui como essa figura feminina seminua em meio aos lençóis com um genaro que parece apoiar-se nos móveis ao redor e tudo isso é moldurado por essas linhas enviesadas essas linhas pouco identificáveis de maneira que não se entende exatamente onde esses dois personagens estão trata-se talvez de uma alcova de uma cama trata-se de uma espécie de arquitetura de pesadelo criado pelas linhas contrastantes em diagonal Laura na narrativa acabará engravidando e depois morrendo e enquanto genaro se torna amante de Nausa o pintor Godofredo vai se apercebendo de toda a situação percebe a traição e a sedução realizada por genaro e decide matá-lo na cena em que Godofredo arrasta genaro para um precipício João Farion cria uma cena então de grande pungência dramática em que se vê Godofredo que veste esse manto enfunado pelo vento carregando uma lanterna nesse penhasco então em que se desenham os ângulos agudos esses ângulos criados pela articulação entre o claro e o escuro entre o preto e o branco e o corpo submetido de genaro no texto se lê eu curvei no abismo tudo era negro o vento lá gemia embaixo nos ramos desnudos nas urzes nos espinhais ressequidos e a torrente lá chacoalhava no fundo escumando nas pedras então esse ambiente natural que é descrito como ameaçador é representado por João Farion como um ambiente francamente fantástico e real que quase se desmancha em meio as linhas contrastantes em meio a todos esses elementos gráficos que se configuram como uma imagem que parece há um tempo se remontar se transformar numa representação inteiriça mas ao mesmo tempo parece se dissolver nas formas contrastantes e nessa construção que como um todo é bastante inverossímil esse espaço fantasmagórico e real também é enfatizado na ilustração de João Farion para a narrativa de Claudius Herman em que esse personagem apaixonado por uma mulher chamada Eleonora acaba sequestrando-a e submetendo-a então a todos os seus desígnios essa cena do sequestro é descrita por Álvaro de Azevedo nas seguintes palavras erguia do leito carregueia com suas roupas diáfanas suas formas setinosas os cabelos soltos úmidos ainda de perfume seus seios ainda quentes corri com ela pelos corredores desertos passei pelo pátio a última porta estava acerrada abria essa cena então do sequestro é tratada por João Farion com essa representação de uma figura eminentemente malévola que é a figura de Claudius Herman uma figura grandiosa altiva que se coloca em frente a esse corredor que tem esses ângulos muito agudos e inverossímeis que nos fazem pensar no cinema expressionista nos fazem pensar nessas cenas com cenários inverossímeis estranhos e perturbadores é efetivamente uma interpretação do elemento gótico especialmente com essa ideia W do Sam do sequestro e do cativeiro de uma figura feminina que é um tema muito comum nas narrativas góticas a próxima imagem que é uma das imagens coloridas dessa edição mostra então a figura de Leonora que busca esconder-se é mais uma figura feminina que se apresenta ao leitor como uma espécie de deleite erótico ao mesmo tempo que traz consigo essa ideia de uma ameaça e ela é colocada contra um fundo também inverossímil estranho pouco identificável algo como um leito com cortinas mas que não se concretiza de nenhuma maneira como um espaço verossímil ela desceu da cama seu primeiro impulso foi o pudor quis encobrir com as mãozinhas os seios palpitantes de susto sentiu-se quase nua exposta às vistas de um estranho e tremia como contam os poetas que tremeram a Diana ao ver-se exposta no banho nua às vistas de Acteon Álvaro de Azevedo usa aqui a referência da mitologia clássica em que Diana teria sido surpreendida em meio à floresta por um caçador chamado Acteon que como castigo por sua indiscrição teria sido transformado pela deusa em um cervo como Acteon estava caçando estava acompanhado de seus cães e ele acaba sendo morto então pelos seus próprios cães caçadores nessa situação descrita no livro no entanto não há a vingança de Diana há apenas essa figura de uma vítima feminina que é colocada então diante de uma vista que já é por si só uma violação o ilustrador assim ele contribui no mesmo sentido da obra literária já que na obra literária somos levados também a contemplar essa situação de abdução e literalmente de abuso de vários tipos de abuso na verdade a partir da perspectiva do narrador o leitor assim é colocado numa situação moral bastante peculiar ao mesmo tempo que de certa forma nos identificamos com os narradores somos escandalizados e somos levados a uma certa repulsa por tudo aquilo que está sendo narrado a obra de Azevedo assim traz à tona essas dimensões obscuras da alma humana e que se materializam através da relação do leitor com o texto por outro lado o texto de Alvarez de Azevedo é um texto fundamentalmente falso note-se que lá no começo quando as narrativas são iniciadas um dos personagens diz literalmente o que nos cabe é uma história sanguinolenta um daqueles contos fantásticos semelhantes aos contos de Hoffman então trata-se de uma série de narrativas que são absolutamente farcescas exatamente pelo seu exagero e pela forma como os acontecimentos são apresentados de maneira frenética e furiosa como diz Karen Voluboeff trata-se de um texto que carrega em si as pistas de sua própria ficcionalidade um texto que em última análise não pretende contar uma história e entreter o leitor mas revelar seu estatuto ficcional é o poético falando de si mesmo não pela voz de personagens que afinal não tem vida nem identidade já que tudo é simulação mas pela própria voz de Álvares de Azevedo que se dirige ao leitor disfarçado de Bertram Johan etc essa ambientação também na taverna essa dimensão noturna coloca todas as narrativas de noite na taverna numa situação de suspensão em relação ao seu estatuto de realidade narrativa voltando a mais uma citação de Voluboeff ela diz a ambientação na taverna carregada de imagens da embriaguez torna os relatos dos rapazes ainda mais duvidosos como eles certamente se excederam na bebida é inevitável presumir que também se excedem na narração tendendo a exagerar adulterar e inventar parcial ou totalmente os eventos assim as narrativas tinge-se irremediavelmente da cor do fictício e imaginário por fim os contos vão acumulando barbaridades tão atrozes e numa sucessão tão alucinante que acabam produzindo um efeito curioso a atrocidade torna-se inverossímil quase hilariante essa dimensão de falsidade será explorada também por outro ilustrador Emiliano de Cavalcante de quem eu mostro aqui essa ilustração para a balada do enforcado de Oscar Wilde de 1919 trata-se de um dos trabalhos de ilustração de Cavalcante antes de sua ida a Paris e é muito interessante como de Cavalcante hoje muito mais conhecido pela sua atuação junto à Semana de Arte Moderna de 1922 seja conhecido também pela representação de tipos brasileiros especialmente de mulatas e de figuras femininas vestidas à moda da bela época no início da sua carreira porém de Cavalcante foi muito influenciado pelo simbolismo e também pela plástica do ilustrador inglês Albury Pursley muito forte em todas essas poéticas ligadas ao simbolismo à escuridão e a um satanismo que estava muito próximo também da apreciação de vários artistas brasileiros entre eles de Cavalcante pelo poeta francês Charles Baudelaire em uma declaração de 1956 sobre esse primeiro período da sua carreira de Cavalcante diz o seguinte queríamos libertações simbolistas para mundos incandescentes e nebulosos admirávamos Baudelaire e a poesia de Rimbaud de Verlaine Mallarmé dava a certeza de que a arte deveria ser diferente dos sonetos das revistas mundanas ou da prosa elogiada por Osório do Questrada Baudelaire sobretudo servia para justificar nosso satanismo as ilustrações de Cavalcante para Noites na Taverna são portanto num certo sentido uma espécie de retorno seu a esses elementos ligados ao satanismo e ligados ao simbolismo que foi enfim um movimento artístico e literário em que há uma exacerbação de vários elementos que são provenientes do romantismo especial desse romantismo ligado ao satanismo ligado a esses elementos atrozes e grotescos nessa pequena vinheta que apresenta o livro ao leitor de Cavalcante coloca esse pequeno morceguinho do qual vemos esses olhos que se destacam em meio a forma escura do seu corpo e que mostram essa dimensão que está ligada ao elemento de farsa a esse elemento quase irônico com o qual o de Cavalcante interpreta os contos de Álvaro de Azevedo de Cavalcante emprega também referências medievais ao criar essas peculiares capitulares ou seja essas letras maiores são capitulares então derivadas de um elemento que existia nos manuscritos medievais e que dão início aos contos e são elementos interessantes exatamente porque nas capitulares se mistura o texto e as imagens então em meio a esse S essa letra é colocada estrela referindo-se ao céu noturno uma caveira bastante toscamente desenhada e um copo trazendo consigo esses elementos bastante estereotipados e que podem ser relacionados às narrativas na ilustração para a narrativa de abertura esse capítulo chamado Uma Noite no Século de Cavalcante coloca uma figura masculina que eleva o braço eleva a mão aos céus e sustenta com outro braço uma figura feminina meio desfalecida que aparece por frente de um rosto em perfil na parte inferior vê-se também uma espécie de caveira de boi ou de algum animal chifrudo e mais uma caveira humana tudo isso envolvido por essa sombra do céu noturno desse ambiente escuro e ameaçador e de novo as figuras dos morcegos que voejam ao redor é muito interessante que relendo o livro inteiro a palavra morcego não aparece em nenhum momento os morcegos aparecem aqui como símbolos da noite e mais do que isso trazem consigo a referência ao Conde Drácula a narrativa vampiresca e muito provavelmente também a presença do vampiro no cinema já que o famoso Drácula com o ator húngaro Bela Lugosi estreou no mundo em 1931 e passou também nos cinemas brasileiros como atestam as revistas da época inclusive nas críticas da época fazia-se uma alusão bastante irônica aos morcegos que são realmente muito mal realizados no filme dos quais vê-se claramente que estão como que pendurados em uma vara de pescar essa alusão ao elemento vampírico dá as ilustrações de Cavalcante esse caráter quase irônico quase como se ele não levasse a sério aquilo que está sendo narrado nos contos a interpretação de Cavalcante é também bastante interessante e muito hábil na medida em que ele trabalha com fragmentos de imagens na ilustração para a narrativa de Genaro vemos rostos que se somem na escuridão que se misturam asas de morcego a figura do quadro que Godofredo pinta de Laura a sua filha defunta a própria filha representada como um anjo com seu corpo enviesado em diagonal a figura do tempo e também a figura do encontro amoroso tudo isso misturado num turbilhão de imagens que reúne e sintetiza os vários elementos presentes na narrativa na sua ilustração para a narrativa de Johann em que é contada a história de um duelo que culminará com a morte do inimigo de Johann depois com a violação da amante do inimigo chamado Arthur que revela-se depois ser a própria irmã de Johann de Cavalcante coloca todos os elementos numa relação espacial imediata sintetizando os diferentes momentos da história o duelo o corpo desfalecido a mão que se estende para a moça que está na janela e tudo isso em meio aos morcegos que estabelecem então esse clima de assombração e de mistério na ilustração para a narrativa que fecha os contos de Cavalcante coloca em destaque a figura feminina em sua relação com a noite com a escuridão representada através do crescente lunar e dessa forma animal talvez uma coruja que aparece por trás dessa mulher que carrega essa lanterna na narrativa que fecha o conjunto dos contos de noite na taverna Álvares de Azevedo desloca essa narrativa que faz parte das narrativas individuais que formam o conjunto do livro para a narrativa moldura que é como alguns críticos chamam esse começo da história que conta que todos esses jovens todas essas pessoas estão reunidas na taverna e vão contando as suas histórias a figura de Georgia revela-se ser então a irmã violada pelo próprio Johann que será assassinado por essa moça que se tornou se transformou numa prostituta de Cavalcante evoca com a imagem essa atitude altiva essa atitude decisiva da mulher que ao mesmo tempo que carrega consigo a escuridão e a morte traz consigo a luz na medida em que ela traz exatamente uma nova iluminação e uma revelação para os fatos que estão acontecendo na narrativa moldura ou seja na dimensão da realidade ficcional que está fora dos contos narrados pelos frequentadores da taverna e que estão todos tingidos desse grau de irrealidade essa verdadeira peripécia essa ideia de reconhecimento que se faz presente no final dos contos da noite na taverna é ela também a aplicação de uma série de elementos que se fazem presentes nas narrativas góticas trata-se então de um texto que se estabelece a partir de uma série de verdadeiros clichês narrativos mas que são articulados de maneira bastante hábil para gerar uma série de sensações no leitor para colocá-lo diante dessa articulação poética dos vários elementos que permeiam as narrativas góticas e que são relidas em chave metaficcional pelo escritor como afirma Karen Holobweff uma vez que a poesia se encontra em simbiose com os estados exaltados dissociando-se da reflexão sóbria e comedida a escritura de noite na taverna traz a marca dessa exaltação dionisíaca ela cria um redemoinho em que determinadas imagens evocações literárias motivos e temas sempre retornam formando um turbilhão que gira sobre si mesmo cada um de seus contos representa assim uma reencenação dos mesmos elementos o começo é ao mesmo tempo o seu fim noite na taverna se estabelece então como uma obra que mistura essas diferentes imagens colocando-as num movimento vertiginoso e nesse movimento vertiginoso ele carrega também o próprio leitor fazendo o leitor tomar parte nesse mundo escandaloso cruel e sujo mas que é também um mundo eminentemente ficcional certamente gostamos de acreditar que ninguém gosta de narrativas reais ligadas ao assassinato ao incesto ao crime mas nas narrativas ficcionais esses elementos se combinam como num jogo de baralhos como uma verdadeira combinatória de elementos poéticos que se associam para criar um todo em que essa perversidade artística atinge um alto grau de realização estética nesse sentido uma das ilustrações que mais expressa essas dimensões da obra da obra de Azevedo é essa capitular de Dica Valcante para a noite na taverna em que vemos esses dois rostos que se interpenetram esses dois rostos que são exatamente iguais e que parecem também se reduplicar em meio a esse ambiente de noite em meio a esse ambiente ligado também ao espanto e ao horror mas um horror que é um horror fingido um horror plenamente ficcional com essa peculiar criação gráfica de Dica Valcante para a obra Noite na Taverna de Álvaro de Azevedo eu encerro essa breve apresentação dessas ilustrações para esse trabalho desse grande representante do romantismo brasileiro agradeço a todos pela audiência desejo a todos sorte, saúde felicidades e até a próxima são matadores tão implacáveis e no entanto nem ódio tem e quando alguém lhes quer as mãos é degolado a sangue frio até venuindo seus próprios mortos bebem e riem igual no festim lançam os corpos na voz profunda e aplaudem a gargalha o grande céu de azul brilhante os seus navios não tem bandeiras chegam e partem pra muito além e cada pouco saem a caça num devaneio só de prazer perambulando com as festas nobres atormentadas no caio vazio e muitas vezes são sete ou oito a violarem em uma só mulher o grande céu de azul brilhante muito obrigado por que eu me ou